No começo, a frutinha do morcego. É, não vai colocar no tic-tac não. Não, não, fala aí. Como que é a saúde do Covid? Como que aconteceu? Não, não, vai, ele já tá fumando. Vai, boi, explica aí. Tá fumando não? Eu vou tirar foto. Não, não, não. Não tô fumando não, vou tirar foto. O morcego comeu a frutinha, a frutinha caiu no chão. Como que é? Explica aí. O morcego comeu a frutinha. Aí o morcego tem a saliva, jogou a saliva na fruta, a fruta caiu no chão. Aí veio o porco lá, comeu a fruta. Foi coronavírus. Aí o porco ficou todo contaminado de coronavírus. Aí foi o cara lá da China, foi lá, pegou o porco, matou o porco cheio de coronavírus. Aí distribuiu, vendeu, né? Aí a partir daí, todo mundo ficou com coronavírus. Mas e o morcego? O morcego é o culpado de tudo. É? É. É.